Deixa eu ver se tá focando. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Epinotique. Hoje a gente tá aqui pra falar de saias. Fica aí que hoje a trend é babado. Roda a vinheta aí, Sabrina. Oi, eu sou Fabiola Cassim. Você está no canal Epinotique, o canal mais legal daqui do YouTube e acho que da internet inteira. Sim, o começo da história toda é no site epinotique.com.br e que de lá se transformam em várias coisas. O Instagram, gente, entra 5 news por dia. Sabe o que é isso? No site também tem as tendências que a gente põe lá diariamente que não são tendências, tendências mas assim, é o que tá acontecendo no vulco-vulco do dia-a-dia. E tem a pasta no Pinterest que é Epinotique Looks que essa é a melhor, tá? Então sigam todos os lugares que você, a gente tá dominando a área. Hoje nós vamos falar de saia em cima da calça que eles estão chamando de É saia em cima da calça, gente. Não tem o que falar. Eu tenho certeza que daqui a um pouco de tempo a gente já veio bota agora a gente já vem no saia com calça e já já vai começar tudo de novo que são os utilitários. Tenho certeza quase absoluta. Mas hoje a gente vai estar falando dessas saias. Ai, mas você gosta disso? Depende. For example, baby. Olha isso aqui. Chique. Chique andando que eu não sei parar se ia ficar bonito porque elas tiram andando que fica mais bonito. eu também tiro andando mas não vai falar que não tá no Pinterest chique, mas sim. Vejam, o salto do bico fino agora está em altíssima altíssima que é essa salto bem bicudo mesmo bem bruxona mesmo. Então ela tá com isso com a calça de boca reta um pouquinho larguinha e essa saia plissada por cima. Por que a plissada? Pra dar movimento porque se fosse a calça preta saia preta e tipo lisa você não ia ficar meio sem graça. Então ela fez uma composição linda essa bolsa da botega que eu não suporto mas que nela ficou maravilhosa e um blazer saias que eu não gosto em cima da calça essa coisa montadinha é uma saia que ficou meio saia de colegial com a calça reta por baixo então é isso que eu quero que vocês entendam a diferença essa é toda tipo de saia é assim você usa o que você quiser na hora que você quiser compra o que você quiser adereceu esse tipo de saia é a saia que faz sucesso hoje em dia mas assim isso é uma tentativa de fazer isso né não fazer a composição e às vezes não dá certo isso também a saia junta perceba como a outra que é a primeira que sobrepôs sozinha que é uma montagem ali dela ficou muito mais bonito outra que fez a montagem sozinha a saia de pliçada em cima da calça boca reta a gente percebe que quando você faz a composição do seu jeito fica mais bonito outra dica as saias mais longas com mais bonitos que as saias mais curtas acima do joelho então se você quer usar essa coisa de reto com pliçado a melhor opção é abaixo do joelho outra opção sem ser pliçada o estilo dela inteiro é bonito é legal eu não usaria mas ela tá linda camisa percebam que em cima é aquela história do colete do grandpa core com a saia de xadrez e a calça reta por baixo quando a pessoa tem o dom de montar o look querida ela arrasa com qualquer um mesma história saia pliçada com calça reta as mais bonitas que a gente tá vendo são as pliçadas compridas longas com a calça por baixo mais fluida então essa saia calça curta média ou longa de preferência um tecido que flua junto com um com o outro não necessariamente a saia com a calça vir junto o ideal é que ela vá fluindo no seu andar no caminhar e ela vide uma coisa única quando você fica parada e não fica tão distante assim uma coisa da saia da calça entendem? mais ou menos assim já essa é da Burberry que eu vi muito bem ao vivo nem parecia que era é a saia em cima da calça e ela é meio vazia mas essa tá bonita ela é transpassada vocês veem que não tem tanto assim mistério né isso é tanto pros meninos quanto pras meninas tá eu tô dando referência aqui das meninas mas pros meninos também fica lindo isso aqui eu não gosto disso mas assim vocês vejam ela tá com uma calça branca a diferença antes a gente viu calça sem a barra agora a gente tá vendo a calça com essa barra italiana dobrada que não fica bom com a saia por cima porque a saia tá adaptada com a calça a calça tem uma barra italiana que não dá um match ali então o ideal sempre assim a saia e partir pra calça que aí você tem aquela fluidez aqui não ela tem a saia depois ela tem a calça aqui tem a barra italiana então eu não sei se fica muito bom o ideal assim é uma saia por içada comum um pouco mais longa que eu já tô até com essa ideia aqui que eu tenho em casa já com a calça meu Deus tem uma estilista aqui em São Paulo que é a Neriage e essa marca não é o nome da estilista mas essa marca ela faz justamente essas calças plissadinhas com a saia por cima plissadona e fica lindo eu tenho uma preta mas ela é só uma parte também que eu acho muito interessante então a calça é de um lado e o plissado fica pela metade olha o cúmulo da chiqueria aqui ela fez a calça branca por baixo e pôs uma saia bem curta por cima e enrolou um monte de cinto que vocês percebam que é o utilitário voltando sim e a botinha aqui a outra com a botinha ela fechou um trench coat embaixo eu não sei se ela tá ou não acho que não e as duas estão chiquérrimas apenas e por último não menos importante mostrar o que você não vai fazer na sua vida saia de tecido com jeans meu Deus do céu não dá pra mim sério não tem condição pra mim esse tipo de coisa esse tipo de saia esse tipo de coisa isso pra mim não rola pode ser a Bela Hadid seja quem for Gigi qualquer linda das lindas não tem condição pra mim então é isso gente então pra vocês entenderem que de tudo que eu mostrei aqui a gente vai ver muito no inverno a saia com a calça e normalmente um pouquinho de salto pra dar uma elevadadinha no look só que a gente percebeu aqui que as montadas são mais bonitas do que as feitas propositalmente tirando aquelas do Yoji Yamamoto e outras marcas que fazem muito bem feitas a Sakai faz essas coisas muito bem feitas tirando essa parte aí a gente prefere você fazer a sua composição do que você comprar pronta eu vi na North Face com a Sakai uma colaboração fora que eu tava na Tailândia que era justamente isso era só a saia que você punha e puxava tipo um cinto metade plissado metade liso então bem pra usar por cima de calça mesmo você pode ter a saia separada da calça e você vai fazer um composê com tecido fluido e daí se alguém falar alguma coisa você manda pra aquele lugar que você usa o que você quiser na hora que você quiser do jeito que você bem entender tá bom? então é isso espero que vocês tenham gostado um beijo tchau gente eu esqueci de falar uma coisa importante eu abri uma lojinha eu não enjoei e eu esqueci de contar é tanta correria que eu esqueci me tá? tchau tchau tchau